Em situação de guerra, em estado de guerra. Agora, essa semana, segunda-feira, foi exonerado seis enfermeiras do OHM, do pronto-socorro, que atende pronto-socorro. Então, a preocupação, tanto nossa de servidor, quanto nosso emprego, vai além. Vai também, no caso da desumanidade, das enfermeiras que continuam trabalhando lá, com excesso de carga horária, porque se sair, como não tem RH no municipal, o doutor Nilton já falou isso aqui na Câmara, o doutor Clóvis já falou a respeito disso também, nós não temos RH na saúde, como está exonerando seis, foi exonerado seis enfermeiras segunda-feira, que é a que a gente tem conhecimento. Agora eu pergunto, quem vai estar no lugar dessas seis? É sobrecarga de horário, é hora extra. Então, aí vai acontecer o quê? Vão dobrar. De seis horas vão para doze, de doze vão para vinte e quatro. E isso é fácil a gente levantar, é só olhar mesmo a folha de pagamento, a quantidade de hora extra que é paga para a equipe de enfermagem. E o problema maior ainda não é só isso. No caso desse estresse, porque é um estresse constante, é um pronto-socorro, e a pessoa é humana, a enfermeira é um ser humano, e pode ter falhas, talvez por essa carga horária de trabalho excessiva. Então, tem tudo isso. Não é só a nossa demissão, exoneração, é que já não tem funcionário e o prefeito está demitindo. Não é só o prefeito está demitindo.